Sorte grande você tem se conseguir esse defeito nas moedas de 10 centavos ou em outros valores sociais Isso lhe digo porque temos mais de 6 anos que garimpamos moedas e essa aqui é a única peça que eu consegui no meio circulante Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Essa é uma peça que você pode até estar conseguindo com facilidade em negociações dos colecionadores nas redes sociais Mas para você garimpar pode ser também que na sua região você encontra com uma frequência melhor do que outras pessoas encontram nas outras regiões E às vezes as pessoas não tem o acesso no garimpo, vai partir para a compra Caso você não tenha intenção de colecionar, nós temos o link do nosso WhatsApp aqui na descrição Avaliamos, compramos e revendemos moedas Caso você também tenha interesse de colecionar e queira organizar sua coleção melhor Temos acessórios numismático aqui para você estar adquirindo Vários links também se encontra na descrição Essa peça aqui é uma peça muito complicada de estar conseguindo E ela tem uma característica de cunhagem que é muito fácil de você identificar Caso você olhe com boa cautela Nós temos aqui na parte superior do reverso Essa linha imaginária Ela cruza chegando aqui até essas duas estrelas Esse detalhe é muito famoso nas redes sociais Como rastro nas estrelas Esse detalhe aqui é provocado pelo cunho marcado Essa parte aqui que tem um rastro que é conhecido como rastro nas estrelas Ela corresponde à lateral da borda do anverso Quando giramos ela no alinhamento padrão moeda que é de cima para baixo A escrita centavos nos dá a referência Faça o giro nesse sentido Saiu dessa forma Ela possui a rotação de cunho normal Pode ser que ela apresente o rastro nas estrelas E o reverso horizontal da direita contra a esquerda Ou reverso vertido Para isso ela tem que sair nessa posição Reverso horizontal da direita Cabe-se para baixo e reverso vertido Nessa posição reverso horizontal para a esquerda Ela tem aqui o detalhe também das características de cunhagem do reverso Que ele marca um anverso São as linhas em diagonais onde destaca o valor facial Ele cruza nessa região Observe só nessa parte E aqui também ao lado do cavalo Nós temos também linhas que cruzam Essa linha aqui é padrão Já essas outras aqui é devido o cunho marcado Essa peça aqui é uma peça catalogada Então vamos para o catálogo conferir Quanto está avaliado E também as negociações nas redes sociais Aqui nós temos uma diversidade de moedas de rastro Nas estrelas Que é a marca circular perto da borda do reverso Também temos na parte de baixo Começa do ano 2002 E temos também a do ano 2005 Que é muito popular como Globo Tripla Ela não está junto com esse detalhe Mas é o lateral da borda Que marca também essa peça Aqui nós temos ilustrações de várias moedas Aqui do ano 2007 Que é a peça que estamos apresentando O valor de R$25 É a sugestão que o catálogo nos sugere E observe só o tanto de data Que nos apresenta com esse detalhe Você pode estar conseguindo peça Que ainda não está registrada no catálogo Essa moeda aqui é uma peça muito interessante E caso você consiga ela Lembramos que ela no mercado numismático Ela tem uma variação de valor Em comparação com o seu poder de compra No seu poder de compra no comércio do dia a dia R$10 se torna inútil nos dias atuais Praticamente não se consegue mais nada com R$10 Para colecionador Uma peça dessa que você adquirindo Na faixa de R$20 a R$30 Já vai ser um bom investimento E essa é a faixa de negociações praticadas Nos dias atuais Pode ser que futuramente Essa modificação tenha a aumentar O valor para esse detalhe Devido a quantidade de novos colecionadores Que estão chegando nesse universo mágico E é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Daquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Para que quando novos vídeos for lançados Chegue a você em primeira mão Fique com Deus Um forte abraço E até a próxima E até a próxima